Você quer aprender a desenhar e a colorir com aulas super práticas em tempo real com material escolar? Sim, lá eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi durante a minha experiência com lápis de cor. Já somos quase 1.500 alunos e lá eu tenho certeza que você irá aprender muita coisa. Desde esboço até detalhes e efeitos na sua coloração. Sim, não fique de fora. Aproveita essa oportunidade e clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Há mais ou menos uns 3 anos atrás eu coloquei uma frase aqui no canal que eu cheguei até a falar, que é a seguinte frase. Se você desiste do seu sonho, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E essa palavra ficou marcada no meu coração durante muito tempo. Claro que algumas vezes ela se perdeu, né? Durante muitos obstáculos, momento de desânimo, momento de você querer jogar tudo pra cima, sabe? Mas uma coisa que eu aprendi durante esses 3 anos é nunca desistir. E por que eu tô falando isso? Porque há 3 anos atrás eu me lembro muito bem que eu fiz esse mesmo personagem apenas com material escolar. E eu nunca na minha vida imaginei que depois de 3 anos eu iria estar fazendo o mesmo personagem apenas com material profissional. E detalhe, os melhores materiais profissionais. Eu nunca imaginei isso, mas nunca mesmo. E algo que eu queria falar através desse desenho é que não abaixe a sua cabeça. Só curve a sua cabeça para Deus. Nunca abaixe para nenhuma negatividade das pessoas, nenhum comentário chato. Eu sei que é difícil ler e não guardar no coração comentários negativos, comentários que querem te colocar pra baixo. Mas isso faz parte da vida, do ciclo da vida. E faz parte pra você se tornar um guerreiro fortalecido. E obstáculos da vida também servem pra deixar o seu escudo muito mais forte. É como se fosse um upgrade, sabe? No videogame. Os obstáculos da vida servem pra isso. E eu me lembro até hoje que na tipo live desse desenho, eu até respondi uma pergunta, né? Eu acho que a pergunta era qual era o meu objetivo com os desenhos, com o canal e tal. E eu falei, é que a minha arte seja reconhecida, seja vista por várias pessoas e que os meus vídeos ajudem várias pessoas. E isso é o meu objetivo aqui nesse canal, na vida. E eu tô falando isso com toda a gratidão do mundo, porque eu recebo quase todo dia alguém falando que tal palavra ajudou, tal vídeo ajudou, tal dica ajudou. Tem até professor passando vídeo meu em aula pra ensinar alunos, só pra vocês terem uma ideia. E detalhe, eu nunca imaginei também que um dia eu estaria dando aula pra pessoas de outro país, que fala outras línguas também. Nunca imaginei nada disso. Mas uma coisa que eu falo até pra minha esposa, quase todos os dias, que o que eu quero ser aqui, nesse canal, é diferente e não melhor que ninguém. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu também não gosto que fiquem me comparando, né, com alguém, porque eu acho isso muito chato. Cada um tem a sua dedicação, o seu tempo de trabalho, o seu talento, um objetivo, né? E o meu objetivo aqui é apenas ajudar e que o meu conteúdo chegue a várias pessoas. Esse é o meu objetivo aqui. E através desse desenho também eu quero mostrar pra você que pode sim existir dom pra desenhar, mas eu não tenho. E eu comprovo isso através desses dois desenhos que eu fiz do mesmo personagem, não foi a mesma referência. Mas a qualidade da referência era a mesma, só não era a mesma. Eu acho que vocês devem ter entendido o que eu quis falar aqui agora. Mas enfim, a palavra que eu quero deixar aqui é nunca desista, pois um dia você vai colher todos os frutos que você plantou. Pois se fosse fácil, todo mundo faria. E se você quiser saber o que é fácil, é não fazer nada. Ficar sentado só reclamando da vida. Isso sim é mais fácil. Agora, lutar diariamente, matar um leão por dia, isso é muito difícil. Mas quando os resultados vêm, meu amigo, se prepara, porque é muito gratificante, viu? Música 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 E aqui está a família, o desenho em mãos, olha a diferença, olha a diferença. Isso daqui, ó, é resultado de perseverança, dedicação, atenção e estudo. É muito estudo isso daqui, ó, não é dom, é estudo. E eu vou até puxar a luz aqui pro lado, porque tá refletindo aí, tá ficando meio feio, né? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado de coração, porque eu amei. Isso daqui vai pra um quadro, pro meu novo cenário, né? Que eu já tô até selecionando os desenhos que vai pro meu novo cenário. E eu gostaria de agradecer de todo o meu coração, de todo o meu coração mesmo, pelo apoio de todo o mundo, desde 2017 até agora. Quem está comigo desde 2017, eu agradeço muito mais ainda em dobro, por ter me acompanhado durante todo esse tempo, né? Ter assistido vários vídeos aqui, ter acompanhado a minha mudança, né? No pensamento e no desenho também, eu agradeço de todo o meu coração, viu? Ah, e eu até esqueço de falar da minha lojinha de roupa, eu sempre esqueço de falar dela aqui. Mas todos os detalhes aí sobre a loja, está lá no final da descrição, tá? Telefone pra contato, Instagram pra você escolher alguma estampa. A gente trabalha com estamparia, então a gente faz o desenho que você quiser e entrega pra todo o Brasil. Beleza, família? E não se esqueça de me fortalecer no like, pois isso ajuda demais o meu trabalho. E se você é novo, se inscreva no canal e venha fazer parte da família Art Rodrigues, fechou? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!